É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 e continuando aqui a gente está falando das habilidades Vamos colocar aqui a habilidade secundária que é a utilizada com o R2 Deixa eu mostrar para vocês aqui qual é o poder que ele usa Ele tipo é uma bola que quando explode levam a galera e ainda soltam um raio de energia que vai atrás dos inimigos É até agora uma das habilidades melhores que eu achei para colocar Então vamos lá O nome é Punha do Paraíso, tá galera? Por que eu escolhi ela? Ela custa só 30 de ira E a Voca do Céus é um pilar elétrico que explode e se divide em vários raios causando dano a todos os inimigos próximos É bom quando ele se divide porque você não precisa matar um por um Enquanto você está matando um o outro vem e te dá dano, mas nesse aqui não Aí você tem também o escudo abençoado, custa um pouco menos de ira, martelo abençoado Só que dá menos dano né O ataque amplo e o esmagamento, mas para mim o melhor é o Punho do Paraíso E o secundário dele que eu estou usando é a Retribuição Lança um Punho de Poder Sagrado nos inimigos Que explode ao atingir o alvo causando dano a todos os inimigos próximos Ou seja, praticamente aumenta, triplica o poder do primeiro né Eu poderia usar a Reverberação, que o raio detona como onda de choque na área de impacto Fazendo com que todos os inimigos atingidos sejam repelidos e desacelerados Ou a Fissura né, de uma Fissura elétrica que causa dano aos inimigos próximos Se ocorrer outra Fissura próxima, um raio poderoso se forma entre elas Tempestade do Paraíso evoca uma tempestade A Fonte Divina, as setas sagradas crepitam com raios sagrados E acertam os inimigos próximos ao se moverem Mas eu não quero esperar eles se moverem nem fazer qualquer outra coisa Então eu coloquei a Retribuição mesmo E sempre que eu apertar o R2 Ele vai me dar essa pancada aqui Que realmente vale muito a pena quando você está na luta contra vários inimigos E a partir do nível que eu tenho acontece o tempo todo Bom galera, esse vídeo rápido vai finalizando por aqui E no próximo a gente continua com o próximo item das nossas habilidades Até lá, valeu! Tchau